Bom dia pessoal, estamos no trecho já, hoje dia 22 de setembro de 2014, são 6 horas e 20 minutos Mais 20 minutos que eu saí do posto, estamos aqui na BR-116, sentido sul, próxima cidade de Santa Cecília No estado de Santa Catarina, estamos indo no sentido sul, essa BR-116 Está muito frio, está 5 graus aqui, está geladíssimo, lá fora, aqui dentro está quentinho Vai lá muito frio, essa noite tive que puxar as duas cobertas, porque estava muito frio Só responder a pergunta de um colega meu aí, que perguntou do vídeo, Cristiano Campos E aí Cristiano, um abraço Cristiano, a minha empresa ela segue sim, segue o horário da nova lei, tanto que eu tenho o afixo aqui Que eu tenho que preencher, deixa você olhar aí Nessa ficha de viagem, você tem que pôr todos os horários ali Início da viagem, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e fim de viagem E o horário de espera, quando você está esperando em algum lugar, que você está parado para carregar Para o descargar, tem que colocar ali também Quanto a minha opinião sobre essa lei, ela foi feita para auxiliar o motorista, evidente Só que não tem espaço, você anda em rodovia, aqui para baixo, interior, sul, aí tudo bem, você consegue Mas, é, virando as cidades grandes aí, as grandes rodovias federais de alto fluxo É muito complicado para você achar o horário, posto para você cumprir esse horário Minha empresa está ali, você tem que parar, cada quatro horas você tem que parar meia hora Você trabalha 12 horas, tem que descansar 11 horas A lei está ali, funciona Se o guarda pegar, vai te multar Já teve um colega da empresa que foi multado Por não respeitar a lei Então, só que a fiscalização é muito pouca Porque é muita lei para pouca gente fiscalizar Mas ela, ela vem agora Então você, se a lei existe, você tem que cumprir Só que, para quem é empregado Eu acredito que é interessante Na verdade é bom para todo mundo Porque você, você não pode dirigir com fadiga Você não pode dirigir cansado Todo mundo deveria cumprir isso Independente se você é dono de caminhão ou empregado Porque ela foi feita para auxiliar Se eu não me engano, não é oficial Porque você acaba sentado no caminhão e dirigindo o caminhão Por não ter esse intervalo, essas coisas Alguma coisa parecida com isso aí Qualquer hora eu puxo na internet e dou uma explicação melhor Então é, eu compro assim Tenho ali a ficha de ar de bordo Chega na empresa, essa leitura é feita através do disco de Takov Pelo horário que você parou E tem que bater com a ficha ali Claro que nem sempre dá o horário bem certinho e tal Mas é, 90% ela bate Outra coisa que você perguntou como que eu comecei Você fiquei muito tempo trabalhando com caminhão pequeno Na verdade eu praticamente nunca trabalhei com truque Nunca trabalhei com caminhão pequeno Incrível né, mas na verdade eu sempre trabalhei com carreta Praticamente sempre E eu fui policial E dentro da polícia eu trabalhei com micro-ônibus Às vezes levava o pessoal pra cá, pra lá né Por pouco tempo E pra poder tirar a carteira aí Fiz o teste com guincho Dentro da instituição da Polícia Militar mesmo E depois que saí de lá Trabalhei um ano no ônibus urbano Esses ônibus tem passageiro urbano E depois que saí do ônibus Fui pra carreta E depois só trabalhei com carreta Claro, é, foi Meio aventura, meio loucura né Primeira viagem que eu fiz lá Eu levei quase 14 horas pra ir de Curitiba a São Paulo Porque não tinha Assim, aquela habilidade E era muita atenção né Cheguei lá em São Paulo Parecia que tinha levado uma SUV Essa parte do braço aqui Tava tudo doído Tava tanta tensão Mas foi embora Depois Fui pegando do jeito e foi embora Nunca trabalhei com o vizinho As viagens inesperadas Com um amigo lá Que precisava levar uma coisa ali Outro aqui Mas assim Nunca trabalhei com um caminhão pequeno Fui direto pra carreta praticamente Trabalhei com ônibus Um ano e Depois carreta Estão passando aqui Pessoal em São Francisco do Sul Espero ter explicado aí Tirado a tua dúvida aí Cristiano Campos Desculpa aí cara A demora aí De ter Passado aí pra você A resposta aí É que é muita gente Cristiano Muita gente Tem muita gente Que quer conversar O tempo todo E às vezes Acaba esquecendo aí Entendeu? Então Um abraço pra ti aí Vou ver se achou Um lugar aqui pra tomar um café Tá muito cedo aí Tudo fechado Então Fica aí O registro Um abraço aí galera Tudo de bom Um bom início de semana aí pra vocês Porque o meu já começou ontem Tchau 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 Tchau